Eu concordo com o que o Abel falou na última coletiva, com todo o mérito da vitória do Corinthians, principalmente o primeiro gol foi um presente do Caio Paulista. Os gols do Fortaleza, naquele empate no Allianz, o 2x2, foram presentes do Mike para o ataque do Fortaleza. Então o Palmeiras precisa corrigir isso imediatamente, o comportamento da defesa. Para isso, quem o Murilo, como reforço, que é o zagueiro titular, não que o Vitor Reis tenha entrado mal, mas ele pode mudar a zaga e o grande problema é o aproveitamento do lado esquerdo do Palmeiras. A gente está sempre falando aqui, o Abel fala na coletiva também, que o Felipe Anderson precisa melhorar e a gente sabe que o Abel é um cara de convicção, ele insiste nas suas ideias. Agora, não sei se ele vai insistir para a noite de hoje, então ele teria a possibilidade de colocar o Dudu como titular, Dudu que entrou bem contra o Felipe Anderson, entrou bem no lugar do Felipe Anderson contra o Corinthians, poderia ganhar essa vaga de titular, seria só a quarta vez do Dudu como titular esse ano. Outra possibilidade aí seria colocar o Maurício, aí talvez o Veiga jogaria um pouco mais deslocado para o lado esquerdo. Então a gente sabe que ele treinou, a gente não tem acesso, infelizmente a gente não assiste às atividades, a gente escuta um, escuta outro, então são possibilidades para o jogo de hoje. Se a gente avaliar todas as vezes que o Palmeiras precisou de uma arrancada, e isso aconteceu no ano passado também, ele teve que mudar. O ano passado, por exemplo, foi colocar o Hendrick como titular, ele demorou para fazer isso, mas quando ele coloca o Hendrick foi aquele cara que entrou e foi fundamental para a arrancada do Palmeiras. Não sei se o Palmeiras ainda tem essa mesma força, mas para o jogo de hoje é necessário uma chacoalhada, é necessário uma mudança, então a gente espera mudanças, principalmente no ataque do Palmeiras para enfrentar o Grêmio, que deve se comportar, né Diogo, outro bom dia para você, da mesma forma que se comportou com o próprio Corinthians em casa, oferecendo a bola para o Palmeiras, jogando no contra-ataque, então o Palmeiras já sabe a receita do Grêmio. Vai ser parecido com o que a gente viu no jogo contra o Corinthians, agora o Palmeiras tem que fazer o que não fez nos últimos jogos, ser mais efetivo quando tem a oportunidade, a chance clara de gol. Então é bom dia para o Diogo Olivier, já com o tema introduzido pela Joana, fala Diogo. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Tim, Charles, Joana, primeiro eu queria dizer que eu tenho orgulho de ser amigo do Tim, porque eu não sabia nem que existia uma fatiota com tanto botão assim, é um orgulho nacional, não sabia, estou olhando e estou assim, é uma elegância que não tem encabimento. Mas olha só, a Joana tem toda a razão, a ideia do Renato é defensiva, o Grêmio sabe que o Grêmio não consegue propor jogo, a gente tem algumas dificuldades para cravar a escalação do Grêmio, porque o Grêmio não divulga boletim médico a pedido do Renato, inclusive ele não divulga relacionados para o jogo, tem que descobrir quando os caras saem do ônibus, enfim, a não ser uma situação extrema, o Cânion, por exemplo, anunciado que vai fazer uma cirurgia no quadril, está fora, não sabemos. Mas a ideia do Renato, que a gente recolhe, é de um time com uma proposta, como disse a Joana, bastante defensiva, com três volantes, Dodd, Vilhaçante, Edenilson, Soteudo e Aravena pelos lados, e o Breiton aí na frente, um 4-1, 4-1. Foi assim que jogou contra o Fluminense, não fez uma boa partida, mas o Renato entendeu que não quer perder a capacidade do Soteudo, de retenção de bola, ele vai ser uma espécie de dublê de meia, armador, quando o Grêmio tiver a bola. Enfim, uma ideia assim bastante defensiva. É curioso nesse jogo, gente, que o Grêmio, não é que ele rife o jogo, não é isso, mas o Grêmio olha mais com um olhar mais preocupado para o jogo seguinte contra o Juventude. Não é um olhar mais preocupado, mas assim mais decisivo contra o Juventude. Inclusive com alguns cuidados. Por exemplo, Gustavo Martins, ele não está relacionado com esse jogo, sabemos, essa informação temos, porque ele está com um problema. Ele está sendo preparado para o jogo com o Juventude, porque esse pode ser um jogo que ganhando o Grêmio, matematicamente, fica praticamente longe da lista do rebaixamento. Uma informação de agora é que o Pavon está vetado para essa partida, porque ele sentiu dores musculares, está voltando de lesão, vai ser guardado para o jogo contra o Juventude, que é depois de uma data FIFA, no dia 20, e o Aravena e o Soteudo se enfrentam um dia antes, Chile e Colômbia, Chile e Venezuela, perdão, pelas eliminatórias. E aí o Grêmio pode ficar sem pontas para essa partida. Então, o Grêmio está administrando ali os riscos para não se aproximar do Z4. Se empatar esse jogo, festa na Guete, como a gente diz, uma avenida aqui em Porto Alegre, que quando tem um grande resultado a torcida festeja, porque o Grêmio está num momento de muita dificuldade, instabilidade, ora se defende, ora ataca. Estamos em novembro, o Grêmio não tem uma escalação definida, uma proposta, se é um time que vai propor jogo, se vai reagir, se vai ser transição. O Grêmio enfrentando muitos problemas. E que tem o Renato de novo como personagem. O Renato deu uma entrevista, a gente estava vendo ali algumas manchetes. E aí o Renato, sendo o Renato, nessas entrevistas exclusivas, ele se coloca novamente como ponto de discussão. Mas é um Grêmio bastante defensivo, que vai reagir ao Palmeiras. Se se empatar, está tudo certo, festa na Guete. O Renato diz que faria um contrato pelo resto da vida com o Grêmio, se dependesse só dele. E fala também, Diogo, sobre os confrontos que teve com vocês na imprensa ao longo dessa temporada. Admite que exagerou, mas diz que até é uma questão estratégica, que ele precisa matar no peito e botar... Esse matar no peito dele, ele falou matar no peito os problemas do Grêmio. Quer dizer, como se ele fosse o responsável ali por fazer uma espécie de bloqueio entre esses problemas e o resto do mundo. É isso? É, teve um sincerão do Renato. Foi uma entrevista para o Marcos Souza, um colega nosso aqui de GZH, uma entrevista exclusiva. Um bastidor, o Renato pediu para não ter vídeo, para ele poder se soltar mais, enfim. E aí nessa entrevista o Renato diz textualmente que ele acha que exagerou, que está exagerando em alguns momentos no contato, nas entrevistas coletivas. Ele chegou a dizer que ali acaba sendo o momento que ele descarrega. Ele frisa que ele recebe uma ou outra pergunta que ele não concorda, que acha que tem equívocos, usa até a expressão besteira. E daí ele acaba descarregando, porque é a maneira dele se comunicar com essas pessoas e acaba colocando todo mundo no mesmo caldeirão. O fato dele dar essa entrevista é um indicativo disso também. Ele está querendo dizer ali que não tem nada com jornalistas, tanto que está dando uma entrevista para falar de outras questões. E é um Renato que sabe usar muito bem o cacife dele, porque é uma entrevista em que ele diz que quer ficar. Ou seja, está na mão dos dirigentes do Grêmio decidirem se ele vai renovar ou não no final do ano. E a gente sabe, nós sabemos aqui, vocês também, o Renato é uma estátua, ele mesmo usa a própria expressão estátua. O Renato já está usando, já está se referindo como estátua em alguns momentos na entrevista, Renato sendo Renato. O peso que é para um dirigente do Grêmio dizer não ao Renato. E é o que vai acontecer. O Renato colocou na mão da direção do Grêmio, afirmando que sim, quer ficar. Ele chegou a dizer também que, se eventualmente sair do Grêmio, ele pode até não trabalhar imediatamente. Diz que a família está pedindo para ele que ele dê uma parada ou que pare imediatamente, que é algo que ele vai decidir mais para frente. Enfim, aquela história que está com a vida ganha, que não precisa sair de um time para o outro. Mas o Renato, perto de fim de ano no Grêmio, o Renato sempre toma as rédeas desse processo, ele dá entrevistas e a gente sabe que daí, quando o Renato fala mais perto do torcedor, ele dá uma mexidinha ali no coração do torcedor do Grêmio, independentemente do resultado. A gente até percebe isso, viu, Barreto e amigos? Enquetes que a gente faz aqui, né? Logo depois de uma entrevista do Renato, a chance de ele conseguir votos favoráveis para ficar ou não ficar é sempre maior. Mas, de fato, nesse momento, o Renato já foi vaiado, teve um jogo que ele foi chamado de burro. Aliás, na entrevista ele disse que ficou triste com isso, não esperava, mas aconteceu. Um Renato sincerão antes desse jogo aí com o Palmeiras. E eu acho que baixando um pouco a guarda, né? Porque o Renato estava, vou usar uma expressão assim, que o Renato, eu acho que vai nos perdoar, porque ele vai entender, eu sei que ele vê o programa, curte pra caramba. O Renato estava ficando um pouco chato nas entrevistas. Aquele ali não era o Renato que a gente conhece. O Renato sempre foi um cara que vem pra briga, às vezes levanta um pouco o nariz, enfim, era o Renato, né? Mas ele estava passando um pouco o fio, não era o Renato que a gente conhecia de outras vezes. Ele estava sendo meio agressivo, enfim. E aí eu acho que o Renato vai dar uma baixada na bola. Acho, pelo menos, né? Vamos ver, porque Renato é sempre Renato. E é lógico que isso aí está sempre um pouquinho atrelado ao desempenho também, né? Se o Grêmio agora disparar e fugir de pensar em rebaixamento e começar, de repente, a mirar em outras coisas, aí o tom já muda também. Acho que sim. Bom dia, Diogo. Bom dia, Joana. O Grêmio agora está em 11º lugar na classificação, tem 39 pontos, né? Muita gente aí em Porto Alegre, Diogo, acha que os torcedores, acha que a equipe não se encontrou, né? Muitos torcedores afirmam isso. Não se encontrou este ano, né? E tem um dado aqui que eu queria saber de você, se é verdade, se confere e queria a sua avaliação sobre isso, que é, nas 32 rodadas do Campeonato Brasileiro até agora, o Renato não repetiu uma escalação sequer do time. Confere isso, é verdade? Se for, o que você acha disso? É. Essa é a prova, quanto mais, que o Grêmio não se encontrou, né? Não é uma suposição. O Grêmio não se encontrou. A gente pode discutir os problemas, né? Em que grau a enchente entrou nisso, etc. Eu lembro sempre também que no Campeonato Gaúcho, que o Grêmio vence, ele vence sem enfrentar o Inter, por exemplo. O Grêmio perdeu as partidas para o Inter esse ano, todas as vezes que disputou. O Grêmio contra times, assim, do seu tamanho, de G4, maiores, o Grêmio não conseguiu enfrentamento. Então, o Grêmio está sempre trocando escalação e ele não tem um time titular absoluto por isso, porque ele não tem uma ideia definida ainda. Ele não consegue ser um time que propõe jogo. E aí, se ele coloca um time com mais jogadores de características ofensivas, toma gols demais. Esse é um problema crônico do Grêmio desde o ano passado. E aí, no jogo imediatamente posterior, olha, tem que se defender. A ideia é mais de retração. Aí, funciona num jogo, aí no outro não funciona, troca. Então, o Grêmio está sempre trocando a ideia. E aí, a escalação passa por ideia de jogo. Os jogadores titulares absolutos que o Grêmio tem para fazer esse exercício contigo aí, Charles, Joana, também para todo mundo que nos acompanha. Você tem o Braithwaite, que tomou o lugar do Diego Costa, porque faz gol e batalha muito, né? É uma estrela que não é estrela, é operária. Você tem o Vilhaçante, contestável. Você tem os dois laterais, porque não tem substituto. Não há substituto para o Reinaldo. O Mike não conseguiu se colocar nessa função. O João Pedro não tem substituto, porque o Fábio está se aposentando e não está nunca à disposição. Quer dizer, o Grêmio não tem titulares absolutos. O Sotedo era reserva até bem pouco tempo. O Aravena entrou agora, né? O Cristal do Ara sai, não joga. Hoje não vai jogar, por exemplo. A ideia do Grêmio é sem armador. Então, o Grêmio não tem um time titular por isso. E, obviamente, que isso passa pelo técnico, pelo Renato, que não conseguiu encontrar soluções para fazer um time com uma cara. Diogo, a gente sabe que o futebol bem jogado é uma coisa que parece muito fácil, né? O que tem fluidez. O cara recebeu uma bola, tem três, quatro opções para um toque de primeiro e tem fluidez. O futebol mal jogado, parece muito complicado. Eu estava no Maraca, sexta-feira passada, aquele jogo contra a Fluminense, quando o Grêmio resgata o empate no final do jogo. Mas eu fiquei pasmo com a baixa qualidade do jogo do Grêmio. O Grêmio, nos últimos anos, tem sido quase uma marca registrada de Grêmio. Um jogo bem jogado no meio do campo. Atô, Matheus Henrique e tal. Uma fluidez no meio do campo. Eu não vi nada disso. Teve momentos quando a saída de Grêmio ficou muito difícil. E se na tua mente você... Vamos parar. Vamos botar pausa agora. Quem está recebendo a bola, ele não tem opções para um passe. Então, entregava a bola mais uma vez para a Fluminense. Como este ano, você acha que Grêmio ficou tão descaracterizado? Tem alguns jogadores. O Renato planejava fazer um time que tivesse a bola de transição. Ele apostava muito num jogador. Ele até citou, não sei se vocês lembram, como uma espécie de dublê de Maico, que era o PP. Começar o meio campo com um jogador que soubesse fazer isso que você falou. Uma saída de bola mais qualificada. Esse jogador foi perdendo tonos durante a temporada e é reserva hoje. O Grêmio também não tem zagueiros. Antes tinha, lá atrás, quando você falou em Matheus Henrique, tinha Jeromel e Cano, que era uma outra história. O Grêmio jogava com muitos jogadores no seu campo de ataque e aí apostava em perseguições longas dos dois, porque eles eram velozes. Hoje não são mais. Você tem Rodrigo Eli, tem o próprio Gêmeros, que não são jogadores de saída de bola mais qualificada. Não tem isso como uma marca. E aí você não tem o PP, o Grêmio foi perdendo isso. A saída de bola do Grêmio, por exemplo, você não consegue ver um método de vamos sair dessa maneira, abaixa um volante ou três, dois zagueiros em um lateral. O Grêmio não tem muito isso. E aí o Grêmio foi perdendo, não foi conseguindo recolocar as peças, Tim. E aí chegou o momento que ele está no modo emergência. E o modo emergência é esse. E aí somando pontinhos ali para não sofrer no final do ano, para não chegar naquela última rodada contra o Corinthians, por exemplo, né? Podendo ter uma combinação maluca que o coloque na zona de rebaixamento. É difícil o Grêmio ser rebaixado, porque, como disse aí o Charles, tem cinco times entre o Grêmio e a zona de rebaixamento. Cinco pontos a diferença. É, mas o Grêmio é um clube traumatizado. Tem três rebaixamentos, o último foi há nem tanto tempo assim. Então esse receio sempre aparece. Por isso que eu falei, se o Grêmio perder hoje, não vai ser o fim do mundo, porque o Grêmio está com o olhar muito presente no jogo contra o Juventude para fazer três pontos, ir a 39, 42 e aí ficar mais tranquilo. Joana, a gente tem do lado do Palmeiras, também um trunfo, especialmente contra o Grêmio, que aparece nas estatísticas. O Allianz Parque, na grama sintética, depois que foi feita a reforma, em quatro confrontos, como a gente está mostrando aí, são três vitórias e um empate. Parece que o futebol brasileiro finalmente acomodou essa história, de jogar na grama sintética, é vantagem para um, é vantagem para o outro. já houve muito mais, já houve muito mais, debate sobre isso. Mas, de vez em quando, ainda aparece uma estatística como essa, e o Palmeiras, agora, tem o seguinte, tem a grama sintética e tem o fato de o Palmeiras, durante todo esse tempo, ser um time muito forte quando joga em casa. Exatamente, mas tem uma derrota dolorida aí em casa, que foi para o Vitória, lembra? 2x0, quando o Palmeiras estava ainda preparando o time para a Libertadores, então foi um time misto, o Estevão estava machucado, tinha a Copa do Brasil no meio, mas teve essa derrota aí. Mas é um momento completamente fora da curva, o Palmeiras derrapar no Alias, só que derrapou, esse, tudo bem, esse jogo aí, totalmente fora da realidade do Palmeiras nos últimos anos. Mais um empate contra o Fortaleza, esse 2x2, na rodada retrasada, aí esses pontos foram muito sentidos, porque o Palmeiras tinha o controle do jogo, mas comete erros defensivos e acaba tomando empate, o Fortaleza foi um time corajoso também, sem tirar o mérito do Fortaleza, mas o Palmeiras também permitiu, deu oportunidade para o Fortaleza empatar. Então precisa fazer uma partida defensivamente muito boa, que não é o que a gente tem visto, porque contra o Juventude, goleou o Juventude, mas tomou dois gols, tomou dois gols do Fortaleza, tomou dois gols do Corinthians, então é óbvio que uma defesa que, enfim, já passou, o Palmeiras foi campeão tendo uma melhor defesa, tem o melhor ataque do campeonato, tem esse retrospecto a seu favor também, mas o problema é que nessa arrancada, Barreto, nesse momento decisivo, isso está falhando, então o Palmeiras está cometendo falhas defensivas, que estão custando os resultados, e por outro lado, o melhor ataque não está resolvendo, então não adianta ter volume de jogo, criar 25 finalizações, criar, jogar no seu campo de ataque, e não colocar a bola lá dentro, por isso que eu digo que, eu fico com essa dúvida, restando seis jogos, se o Abel vai insistir nessa formação, que claramente não está dando certo, Felipe Anderson não está rendendo no lado esquerdo, não é uma coisa recente, tem um peso o Felipe Anderson, porque ele foi a contratação mais estrelada da janela, vinha de uma temporada espetacular pela Lazio, inclusive poderia ter continuado na Europa, tinha a proposta da Juventus, mas escolhe o Palmeiras, queria voltar para a seleção brasileira, mas no Palmeiras, ele não teve esse momento de brilho ainda, então quem é esse jogador que vai aparecer na reta final para ajudar o Palmeiras nessa arrancada, no ano passado teve o Henrique, esse ano, quem que vai ajudar o Estevão? O Estevão está sobrecarregado, os jogados do Palmeiras são todos pelo lado direito, então a gente espera que o Palmeiras tenha um time diferente para enfrentar o Grêmio e que os jogadores comecem a resolver, porque o Flaco mesmo, o Flaco tem o melhor ano dele, o ano mais goleador, tem 21 gols no ano, é o melhor ano do jogador, mas não marca cinco jogos, então o Palmeiras está precisando de um jogador decisivo, está precisando de alguém que bata no peito e assuma essa responsabilidade, o ano passado tinha o Henrique, esse ano tem o Estevão, ele está criando as oportunidades de gol, mas ele está lidando ali com a falta de eficácia dos seus companheiros.